Olá, este vídeo é um vídeo rápido apenas para informar para você que nesta terça-feira agora, dia 5 de fevereiro de 2019, às 8h30 da noite na TVI de Portugal, na TVI de Portugal, estará acontecendo uma revelação muito forte a respeito do Bispo Macedo. Como ele usa o dinheiro dos dízimos, das ofertas, dos sacrifícios para o seu uso pessoal, para o seu uso pessoal, o uso pessoal dele, ou seja, o desvio de finalidade e nós estaremos provando isso através de documentos. Nós temos uma série de documentos e você vai saber para onde esses documentos foram enviados e para quem esses documentos foram enviados. Então, nesta terça-feira agora, às 20h30, horário de Portugal, na TVI, TVI de Portugal. Você que é de outro país, procure sintonizar através da internet e veja o fuso horário do seu país, tá? Alexandra Borges, ela vai responder por que a Universal não é investigada, por que o Bispo Macedo continua impune, cometendo vários crimes, cometendo vários crimes, cometendo várias atrocidades contra, né, contra, por exemplo, as pessoas que são inocentes, que vão lá e entregam seus dízimos, suas ofertas, suas contribuições, por que ele continua impune? Eu quero dizer para você que eu estou fazendo a minha parte e você deve também fazer a sua parte, denunciar, porque essa situação não pode continuar, esse homem não pode continuar impune, fazendo tudo o que ele faz. Então, nesta terça-feira agora, dia 5 de fevereiro, às 20h30, na TVI de Portugal. Uma grande revelação em relação ao Bispo Macedo e o destino dos dízimos, das ofertas e dos sacrifícios que as pessoas entregam na Igreja Universal do Reino de Deus. Um forte abraço e vamos em frente.